Fala galerinha, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo belezinha, Mr. Geek falando, aqui é Mr. Geek Bem-vindo ao Coisas de Geek novamente, se você já não é inscrito, quer ir de paraquedas aqui Se inscreve no nosso canal, deixa aquele like maroto aí, tá? Que às vezes aparecem outros videozinhos, você já clica e já vai para o outro lugar Então antes disso, você já deixa o likezinho, já ajuda a gente, beleza? Curte a nossa página do Facebook lá, que eu sempre posto os links daqui para lá, beleza? Galera, hoje esse vídeo é um pouquinho diferente aí, é um vídeo de desabafo Vamos dizer assim, já vem acontecendo aí um pouco aí no meu canal e olha aqui Meu, eu tenho um mês, um mês e meio, sei lá, tem o meu canal aí, ele tá rolando já um mês e meio aí Eu comecei a fazer os vídeos assim, exatamente porque eu tava querendo, buscando conteúdo referente a um produto E não tinha, e eu via que tinha bastante gente procurando Então, que foi o XGIMI H1, um projetor, né? Então eu preferi fazer vários vídeos e tal, e aí a galera foram respondendo Foram pedindo outras coisas, e eu fui melhorando Tem outros vídeos ainda para mim fazer, ainda Ou seja, tenho N coisas aí, tem uma listinha de vídeos É lógico, referente ao H1 e sobre outras coisas também, né? O meu canal, galera, ele não é específico só de tecnologia Ele é um pouco de tudo, tá? O nome ele já diz, coisas de geeks, né? Então, coisas de geeks, ele varia tecnologias É uma pessoa que gosta de tecnologia, de filmes, de anime De coisas que estão acontecendo no mundo Ou seja, gosta de informação, né? No geral E ainda eu não tive a oportunidade de estar trazendo essas Essas outras Como que eu posso dizer? Essas outras opções ainda de vídeos para vocês Mas eu vou trazer, tá? E espero, é claro, que vocês gostem E a única forma de vocês mostram E se vocês estão gostando É deixando o like de vocês Compartilhando E assim vai Só que o que acontece, galera? Teve alguns vídeos que eu tive alguns problemas com o próprio YouTube De direitos autorais e tal Exatamente porque Como eu pesquisei algumas coisas Mas outras coisas não Então eu acabei tendo alguns problemas Mas foi resolvido e tudo tranquilo Só, galera, eu tive problema com dois vídeos meus Que, sinceramente, são dois vídeos nada a ver Um vídeo Foi do Unbox Do X-Game Eu tomei um strike nele Que eu achei estranho Porque Meu, é um vídeo falando sobre um produto E não tinha nada demais, né? Mas foi lá Eu contestei E aí o vídeo voltou no ar E teve um vídeo Que não sei Quer dizer, praticamente ninguém viu Foi um vídeo que eu postei ali no domingo Referente A uma versão Do H1 Né? E Tomei um strike Sinceramente Eu não sei Se pode ser Pessoas que estão fazendo isso É Eu não sei Porque é muito estranho É um vídeo De informação Ou seja Que não tem nada De Obsceno Nada que Que o YouTube possa proibir Não tem nenhuma imagem Que eu não posso usar Porque eu não estou Eu estou falando de um produto Em específico E tudo que eu coloco Eu sempre boto os links Exatamente referenciando O que eu estou falando Né? E Aí é complicado Porque Eu não sei Se está contando Esses strikes Se for Eu já tenho dois Eu já contestei o vídeo Só que ainda o vídeo Ele não subiu pro ar de novo Ele está lá Parado Tá? Então pode ser Que do nada Apareça um vídeo Novo aí Para vocês Falando Do H1 E Espero que se aparecer Vocês assistam Vejam se vocês gostam E ó Ajuda com o like De vocês aí Que o nosso canal Aos pouquinhos Galera Está crescendo De pouquinho em pouquinho Eu realmente Estou surpreso Eu fiz uma coisa Porque Eu estava buscando Uma informação E Vi que bastante gente Está ali também Interagindo Isso está bacana demais E Está Meu Está E está me dando ânimos Para fazer outros vídeos Trazendo outras coisas Coisas que Eu sempre tive vontade Então A minha intenção É de pouquinho Só que Se Acontecer De eu tomar um próximo strike E contar Pode ser que eu perca Todos esses vídeos Que vocês Tenham aí assistido Hoje o nosso canal Aí já passou de Ou seja 200 Inscritos Não são muitos Mas Para mim Ou seja 200 Pessoas Que estão ali No meu canal Vendo Informações Que eu estou passando Para elas E acreditando naquilo Pô Isso é bacana demais Cara E é lógico Imagino para quem Tem milhões Aí Que Se Deus permitir E tiver que ser Terei Mas também Se não tiver Não tem nenhum problema Ou seja Eu não dependo disso Eu faço isso Porque eu gosto Né E A gente já tem aí Acho que Umas 22 mil Visualizações Aí nos vídeos No geral Se for contar Se for contar Para um canal Grande Pô Isso é Micharia Às vezes Tem isso Em um vídeo Mas Meu canal É um canal Pequeno Está iniciando Se a gente Está aprendendo Junto Eu estou Cada Se você olhar Os primeiros vídeos Os últimos Eu sempre Tento melhorar Uma coisinha Tento aprender Outras coisas Para estar sempre Melhorando E trazendo Um conteúdo Bacana Para vocês Né Então É Esses Strikes Que eu Estou tomando Aí Porque não Se refere Em nada Então Eu não sei Se Porque lá Nos vídeos Você pode Clicar Lá E colocar Como Você pode Clicar No Nos vídeos Do youtube Tem a opção Lá Denunciar Eu não sei Se alguém Está se sentindo Sei lá Incomodado Com o canal Meu Um canal Pequeno Que não Está fazendo Mal a ninguém Né Então galera A única Forma De vocês Me ajudar É o que É Dando Like De vocês É Compartilhando Tá Se vocês Querem Vídeos Diferenciados De coisas Diferenciadas Que o mundo Geek É como Eu disse Ele é Gigantesco Deixe um comentário Aí no vídeo Que aí eu vou Formulando coisas Vou montando Vou buscando E vou trazendo Para vocês Que eu sei Que tem muitas Coisas Que às vezes No dia a dia No corre-corre A gente não consegue Estar acompanhando E às vezes Assistindo um vídeo De 5 10 minutos Lá De trazendo informações De coisas bacanas É legal Beleza Galera É isso Tá Espero É mais um desabafo Mesmo aí Porque Eu realmente achei Muito estranho Tá Então Espero aí Que Vocês tenham gostado Sei lá De um esclarecimento De um desabafo Meu aí Do Mr. Geek Tá E galera Valeu Obrigado aí Pela força De qualquer forma Aí Dos seguidores E dos futuros Também Que estarão chegando Aí com certeza Cada dia mais Tá Seja bem-vindo Todos os novos Inscritos aí Das últimas semanas Tá E se você tiver Dúvida Qualquer um De vocês Meu Tem um e-mail Aí embaixo Também Se você quiser Mandar um e-mail De vez em Manda um e-mail Que aí quando eu tenho Um tempinho Eu respondo Pra vocês Deixa no comentário Alguma pergunta Se vocês quiserem Também Eu respondo Também Tá Se quiserem Fazer elogios Façam Também Se quiserem Pedir alguma coisa Diferenciada Peçam Também E assim Eu vou formulando E vou melhorando E vou aprendendo E vamos crescendo Juntos Beleza Galera Valeu Obrigado mesmo Fica com Deus aí E eu te vejo No próximo vídeo E não se esqueça Deixe o seu like E inscreva-se No canal Aquele abraço Fui